Essas 7 Multimarcas, olha, eles estão facilitando tudo pra você comprar o seu carro. Não importa o modelo, não importa o ano, tem bastante coisa no estoque, não tem Renata? Com certeza. A entrada é pequenininha. R$ 700,00 pra dezembro, tá? Só pra dezembro pra começar a pagar o carro. E aí eles vão financiar pra você até R$ 36,00, né? Até R$ 36,00, pegamos o seu usado na troca. Troca com troco. Troca com troco. E o cadastro é fácil de fazer? Super fácil, você pode estar ligando no 69157001. E já faz o cadastro por telefone? Nós temos a pré-aprovação por telefone. Gostei. Vamos dar exemplo com a entrada pequenininha. A entrada de quanto? Aqui no caso nós temos Uno 1000 e 9,4, R$ 700,00 pra dezembro. E aí 36 parcelas fixas? R$ 367,00. Pronto, paga só um pouquinho, já comprou um carro novo. Vamos falar de outro modelo, Renata? Depois nós temos o Gol, 16 válvulas, geração 3, R$ 700,00 pra dezembro, R$ 36,00 de R$ 809,00. Tá vendo? É fácil de você comprar o carro, é fácil de você trocar o seu carro usado. Mais um Uno, fala desse Uno. Uno EX 2.000, R$ 700,00 de entrada pra dezembro, R$ 36,00 de R$ 502,00. Faça seu cadastro agora, é só ligar, aproveite o atendimento. Esse cadete, aliás, tá procurando carro álcool, economia, você vai fazendo é com esse cadete, né? Vamos lá, cadete GL 1.8 a álcool, R$ 9,4,00, R$ 700,00 pra dezembro, R$ 36,00 de R$ 416,00. Gostei. E esse Vectra? Aqui nós temos um Vectra GLS 2.0 completo, R$ 9,7,00, R$ 700,00 pra dezembro, R$ 36,00 de R$ 891,00. São alguns exemplos agora, tem muito mais aqui no estoque, venha conhecer, dar uma volta aqui e encontrar o seu carro. Avenida Nazaré 996. Pra informações, qual o telefone aqui? 6915-7001. Quer conhecer mais do estoque? Entre no site agora, www.s7multimarcas.com.br, tem até foto do carro, é isso? Com certeza. S7, é onde você vai comprar o seu carro agora.